Aplausos 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 A cocina que se passou, sazona com sua pimenta, que eu quero fazer com o melô. A cocina com a dulzura, sazona com sua sazô. Bailando, sempre bailando, a salva de roca se passou. E que? Como disse que ia com uma rinjelita de sabor, que foi cojenta. Vai em um ano, pero mira que sazô, e eu te digo que é um tamarê. Bota dos tamaritos, dos tamaritos que vêm de onda. Bota dos tamaritos, dos tamaritos que vêm de onda. O que? Som dos tamaritos, dos tamaritos que vêm de onda. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E vem, 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 vem! e dá-me lote vamos, vamos royal, alas vem, vem vamos o rode rote 3, 4, 4 erar Não, 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 não. A ver, assim ela dá! Abre! Vem aí, senta-la, senta-la! Muito bem, muito bem! Vamos lá, vamos a velar todo mundo! O campeão pulouro! A ver, enséñanos! Eu não sei, mas eu estive em um cruzado este verão! Eu este verão estou em um cruzado! Eu este verão estou em um cruzado! the medioきた bends aspurúro. Como uma Idência homem dober a cabeça, bends aspurúro! Vamos lá! Ame ao lado! a medida 떡 смерro! Tira vez, os metmo cruzados em um cruzado em um. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL